Amigo do Esporte, ligado no Premier Futebol Clube, pra você imagens ao vivo, estamos de volta no momento em que o Vasco da Gama vem pro gramado do Maracanã. Daqui a pouquinho o Vasco e Flamengo pela 31ª rodada do Brasileirão 2006. Começou ontem com o Clássico, né? Mas o Clássico Paulista, entre Corinthians e Palmeiras, deu Corinthians 1 a 0 e agora é a vez do Clássico dos Milhões. O Clássico carioca entre Vasco e Flamengo, o Vasco tá em campo, o Vasco que tem o maior número de vitórias na história do Campeonato Brasileiro sobre o Flamengo, 14 vitórias contra 12 do Flamengo. O confronto é extremamente equilibrado, como é a história em todas as competições entre Vasco e Flamengo. Vasco tá em campo, o Flamengo tá ali ó, no túnel, fazendo a rodinha, o último grito entre os jogadores. Vamos ver se a gente consegue ouvir os jogadores do Flamengo falando antes de ver o programado. Você acompanhou todos, cara! Vamos jogar, pô! É esse aí, portado cheio, portado e suprimento. Acho que a gente vai dar mole, vamos dar mole ao caralho. Está firme pra caralho! Vamos mostrar que a gente vai atropelar, é para sangrar, amor! Olha lá o Fernando falando, os jogadores do Flamengo Passando ali o Paulinho, o Renato Silva São os jogadores do Flamengo ouvindo programado O Vasco já está em campo aí, Rui Guilherme E com o técnico Renato Gaúcho Agora nós sabemos que nós precisamos da vitória Para continuarmos sonhando com a Libertadores E com todo o respeito ao Flamengo Nós vamos em busca desse resultado durante os 90 minutos A ausência do Moraes e a entrada do Abedi Infelizmente nós perdemos o Moraes São coisas que acontecem infelizmente no futebol Mas eu confio plenamente no Abedi também Aí a entrada do Abedi no lugar do Moraes O Renato Gaúcho confiando no Abedi O Abedi vem sendo usado Já começou inclusive algumas partidas como titular no Vasco da Gama Mas o Moraes parece ser o titular absoluto mesmo No time do Vasco da Gama Faz falta Já já o Lofredo fala mais sobre esse desfalque do Vasco Desfalques também do lado do Flamengo Como o Sávio, como o Luizão A dupla de frente do Flamengo Hoje vem com o Felipe Gabriel e com o Obina O Obina que é um dos artilheiros do Flamengo na temporada O time do Flamengo está no gramado Vai ali para a saudação ao seu torcedor O time rubro negro em campo Tentando subir ainda mais na tabela O Vitorino Xermont está ali Estou aqui ao lado do Obina Deixa eu conversar aqui com o Obina Que tipo de movimentação o Ney Franco pediu entre você e o Felipe Gabriel Para que essa dupla de ataque dê certo hoje contra o Vasco? Para que a gente possa se movimentar muito E o Felipe, como é um jogador mais rápido Ficar se movimentando bem pelas laterais E eu mais centralizado para poder fazer os gols Tem um argentino hoje no teu pé, o Dudá Procurar suprir essas marcações e fazer o gol Moreno Deixa eu ver aqui rapidamente, Moreno, o atacante Jean É a primeira vez que o Jean vai enfrentar o ex-clube com a camisa do Vasco Como é enfrentar o ex-clube Flamengo? É, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil Fui criado lá, mas agora estou defendendo as cores do Vasco Então eu vou dar de tudo para mim sair com a vitória Que eu venho fazendo no campeonato O melhor de mim é fazer os jogados e deixar o Leandro lá na cara do gol Moreno Aí o Jean fazendo a sua estreia, né? Contra a... Sua estreia não O primeiro confronto do Jean vestindo a camisa do Vasco contra o Flamengo Vamos dar uma olhada então nas escalações das duas equipes Começando com o Vasco da Gama, que é o time mandante deste jogo no Maracanã O Vasco do técnico Renato Gaúcho Vem assim, ó O Cássio é o goleiro número 1 Tiago Marcel número 2 Fábio Brás 3 Emiliano Dudar, o argentino número 4 Diego número 6 Meio campo com o Igor número 5 Andrade 8 Abedi 9 Ramon número 10 No ataque o Jean com a camisa de número 7 E o Leandro Amaral 19 Esse é o time titular do Renato Gaúcho Que tem a sua disposição no banco de reservas Esses jogadores aí, ó No canto esquerdo aqui está o Madson O Roberto número 12 13 Jorge Luiz 14 Anani 15 Amaral 16 Coutinho 17 Madson E o Fábio Júnior com a camisa de número 18 Ao lado do Madson E está o Jorge Luiz Depois o Fábio Júnior Enfim, todos os jogadores do Vasco À disposição do Renato Gaúcho Pro decorrer da partida Do outro lado o Flamengo Do técnico Ney Franco Vem com o Bruno, goleiro número 1 Leonardo Moura número 2 O Renato Silva 3 Fernando número 4 E o Juan na esquerda número 6 O meio campo de Paulinho número 5 Toró 9 Renato número 11 E o Renato Augusto número 10 No ataque Felipe Gabriel número 8 E o Obina 7 O time titular do Ney Franco Que quando mexer Tem esses jogadores aí à disposição Diego André Ronaldo Angelim Rodrigo Arroz Léo Medeiros Vinícius Pacheco E o Fabiano Oliveira Os jogadores no banco de 12 a 18 Primeiro aqui o Diego Os jogadores do Flamengo aí À disposição Do Ney Franco Trio de arbitragem O árbitro de São Paulo Da FIFA O Paulo César Oliveira Com seus assistentes O Aristeu Tavares E o Wilton Rodrigues Os assistentes do Rio de Janeiro Para esse confronto Entre cariocas Clássico dos milhões Vasco da Gama E Flamengo Para a 31ª rodada Do Brasileirão 2006 Muita gente ainda No gramado Os jogadores fazendo aí O trabalho final De aquecimento Daqui a pouquinho A bola rolando Você curtindo todas as emoções De Vasco e Flamengo As duas equipes Voltando né A se enfrentar Três meses depois De se confrontarem Na decisão da Copa do Brasil Quando deu o Flamengo Moreno Diga Ney Franco A atleta do Vasco Marcação individual Então marcação cruzona Quem cai em cima do Torol O Torol faz essa marcação O Ney Onde esse clássico Pode ser definido Olha Pode ser definido Eu acho que as duas equipes Prepararam muito bem Para esse jogo Né E são duas equipes Que vem na crescente No campeonato brasileiro Eu acho que vai ser decidido Principalmente No setor do meio de campo A equipe que estiver melhor No setor do meio de campo Melhor equilibrado No sentido de defesa E ataque E sai daqui com a vitória Moreno Valeu Vitorino Um lance curioso Agora você vai ver Que o Paulo César Oliveira Está atento Antes mesmo da bola rolar Lá ele chama a atenção Ali do meião Do Juan E está com uma meia Diferente mesmo É uma meia ali Uma dobra Diferente Ela fica Parecendo Predominentemente Vermelha Enquanto as outras meias Ali Tem a lista São três listras pretas No meião Dos jogadores do Flamengo O Juan Estava com uma dobra Diferente ali O Paulo César Oliveira Chamou a atenção Está ligado O Paulo César Antes mesmo Da bola rolar Aí o público A torcida Marcando presença No Maracanã A expectativa Até era de um público Bem maior Mas a galera Chegou nesses últimos instantes O público É bom No estádio Do Maracanã A galera chegou Mais em cima Até bem pouco tempo Cerca de 15 minutos O estádio Estava com bem menos Torcedores Torcedores Realmente chegou Mais em cima Do jogo E comparece Em bom número Do Maracanã O Maracanã Que segue em obras Reformando Para o jogo Hispano-americano De 2007 O Pan do Brasil Será aqui No Maracanã A semana de abertura A semana de encerramento Aqui no Maracanã E o Maracanã Todo remodelado Reformado Para receber O Pan do Brasil Paulo César Oliveira Checando os últimos detalhes Daqui a pouquinho A bola vai rolar O time do Vasco da Gama É o sexto colocado 47 pontos Tem saldo positivo De gols 5 gols Fez 43 Sofreu 38 12 vitórias Tem o Vasco da Gama Do outro lado O Flamengo É o nono colocado 42 pontos Tem o mesmo número De vitórias do Vasco da Gama 12 Só que o Vasco Empatou bem mais vezes Do que o Flamengo Aliás É a segunda equipe Que mais empatou No campeonato O time do Vasco 11 vezes Só perde para o Fortaleza Com 13 empates E o Flamengo Tem saldo positivo De um gol Fez 36 E sofreu 35 Aliás O Flamengo Que não vem demonstrando Nesse campeonato brasileiro Um bom ataque Não é Está bem distante Dos melhores ataques Desse Brasileirão 2006 Tudo certo Tudo certo ali Para o Paulo César Oliveira Ele vai autorizar Vai começar o jogo Olhou para os seus assistentes Para o Aristel Tavares Para o Hilton Moutinho Rodrigues Acertou o cronômetro Por ali O Paulo César Oliveira Tudo certo Tudo certo para ele Todo O ritual aí Do Paulo César Inclusive o ritual de fé Antes do início do jogo 31ª rodada Do campeonato brasileiro Está esperando ali Dá 8 e meia Já deu 8 e meia Vamos embora Autoriza o Paulo César Oliveira A bola está em jogo Começa 31ª rodada Do Brasileirão 2006 Para Vasco da Gama E Flamengo Clássico dos milhões Aqui no Maracanã Já vem para o primeiro Trabalho ofensivo O time do Flamengo Bola para o Juan No passo do Renato Augusto A bola chega no meio Para o Paulinho Está cheio de moral No time do Flamengo Paulinho Está com o Ney Franco Aposta todas as fichas Aí é o homem de confiança No meio campo do Flamengo Para o Ney Franco Paulinho Léo Oliveira tentou O passo ali para o meio Felipe Gabriel Fazendo o recuo para o Paulinho Ganhou um espaço O Paulinho Botou a bola na frente O Renato ficou no chão Ficou olhando para o Paulo César E a bola seguiu Segue o lance Leonardo Moura Ficou congestionado O meio campo por ali Então ali Inverteu a jogada Mandando para o Renato Toca mais à frente O Obini espera o passe Ali na meia lua Vão ver o Léo Moura Arriscando Batendo em cima da marcação Logo em cima do Ramon Continua tocando a bola O time do Flamengo Nesse comecinho Só o Flamengo Trocando o passe Agora pela primeira vez Para dominar a bola Para tentar jogar Do time do Vasco Lançamento para o Leandro Amaral Chegou brigando Contra o Fernando Levou a melhor O Leandro Amaral Para bater para o gol Para bater no cantinho Bruno No soltou Foi buscar Na primeira descenda do Vasco Contra-ataque O Leandro Amaral Ganhou do Fernando E quase pintou O primeiro gol do jogo Já animando O torcedor do Vasco Aqui no Maracanã E olha só Como o Bruno Tive que se virar Para chegar antes do Abedi O jogo já começa quente E a gente não tinha dúvida disso O jogo seria De emoções Movimentado Toda a expectativa De um bom jogo No Maracanã Começou bem aí Lofredo Começou muito bem Começou com o Flamengo Atacando E o Vasco Contra-atacando E o Ney Franco Tem razão Quando acha Que o jogo Será decidido No meio campo Os dois meio campos Têm formações diferentes Moreno O Vasco Vai você Vamos ver como é Que o Vasco Desce o Abedi Fazendo abertura O Thiago Botou lá Para dentro da área A defesa Chegou certinho Agora com o Fernando Para bater Pela linha de fundo Escanteio O Vasco Tem um 4-4-2 Tradicional Com dois volantes E dois meias E o Flamengo Do Ney Franco Tem o Paulinho Como o volante Principal de contenção E o Torop Saindo pela direita O Renato pela esquerda E o Renato Augusto Flutuando Para chegar ao ataque Essa pode ser a diferença E nisso O Ney Franco Pode pegar o Vasco Valeu o Jean Dentro da área Vai o Dudar 1,91m de altura Dentro da área Vem o levantamento A bola chegou Já por baixo Ali para o Dudar E meteu o pé na bola Ela foi pela linha de fundo O Dudar Que vem para essa partida Começa o jogo Como titular Estreou muito bem No jogo contra o Palmeiras No meio da semana passada Na abertura Da 30ª rodada Está aí o Dudar O argentino Emiliano Dudar 1,91m Foi muito bem Na sua estreia Inclusive deixando O Jorge Luiz Que era o titular No banco Fez uma partida Teve na estreia Teve na estreia Adversários difíceis Teve o Edmundo Teve o Juninho E muitas vezes Ele foi para o combate Para cima do Edmundo E para o Juninho E se deu bem o Dudar Vai trabalhando a bola O time do Flamengo Comecinho do clássico 0x0 Para o lançamento errado Apenas acompanha o Diego Deixa a bola sair Para ficar com o lateral Para o time do Vasco Aí o Renato Já se mostrando agitado Ali de pé Na beira do gramado Na área técnica Gesticulando Passando as instruções Para o Vasco Nesse comecinho de partida Vai de pé também O Ney Franco Do outro lado Tentou passar para ali O Leandro Amaral Ele contra o Fernando Mais uma vez o duelo Entre o Leandro e o Fernando Bregou pela bola ali O Fernando Apontou para a bola Dizendo que foi na bola Mas o Paulo César Oliveira Confirmou a foto para o Vasco Que você viu lá O Ney Franco Na observação Tentando escapar o Andrade Pela movimentação Mais à frente A bola fica com o Abedi Bom o toque aí Que era para o Jean Perdão Para o Ramon O Ramon está aí Ele de pertinho Para você Já se levantou Mas era uma boa Chegada pelo meio Do time do Vasco Morano Diga Em relação à meia Do Juan Que você falou E o Paulo César E o árbitro Chamou a atenção antes A meia é muito grande O Juan é um jogador pequeno A forma como ela foi dobrada É que dá a impressão É que a gente falou A gente falou justamente Da dobra da meia Ali diferente E aí o Paulo César Estranhou O árbitro da partida O Paulo César Oliveira Que agora marca a falta Falta em cima do Dobina Você pode ver aí De pertinho A falta do Fábio Brás Em cima do Dobina Com cinco minutos De partida Aqui no Maracanã Tem a falta O time do Flamengo Bola parada E aí tem o Renato Vai mostrar um bom duelo Nessa partida De cobradores de faltas O Renato do lado do Flamengo O Andrade do lado do Vascaíno Olha aí a barreira do Vasco No caso do Vasco É o Ramon também Para cobranças mais próximas Para bater com mais jeito O Andrade é para bater forte O Andrade que está ali Compondo a barreira Aliás Ele é o homem base Fazendo a proteção Do canto esquerdo Do lado do Cássio Aí o Renato Pronto para cobrar a falta O Paulo César Oliveira Já autorizou Partiu para a bola O Renato Perna à esquerda Bateu E a bola passa Com um perigo Passa à esquerda Do Lula do Cássio O Cássio Que está defendendo Uma invencibilidade De três jogos O Vasco Que vem de três vitórias Consecutivas E três vitórias Sem sofrer um gol sequer O Renato tentou quebrar Essa invencibilidade Do gol vascaíno Nessa compra de falta Mas jogou para fora Parou ali o Paulo César Oliveira Para marcar a falta A falta já cobrada Pelo Vasco E vai tentar descida Com o Thiago Maciel Lá pela direita Encarando a marcação Já passando pelo Renato Augusto Deixando lá Para o lado direito Na frente do assistente Do Wilton Moutinho Rodrigues Aí o assistente Que marcou a falta Confirmada Pelo Paulo César Oliveira Você revendo o lance A falta que Pode levar perigo Para o gol do Flamengo Falta boa Para o Vasco Ao lado da área É mais pertinho Da linha lateral Mas enfim Vem bola para a área Do Flamengo O Dudar você viu Já está lá dentro Vai tomar conta dele O Fernando Vamos ver a cobrança Bom momento Para o time do Vasco Nesse comecinho Chegamos aos sete minutos Placar de zero a zero Levantamento Tranquilo Para a defesa Ali do Bruno A bola foi em cima Do goleiro do Flamengo Que rapidamente Já saiu para o jogo Lá pela esquerda A bola saiu ali Mas foi marcada a falta Que foi rapidamente Cobrada pelo Flamengo Bola com o Igor O lançamento acabou sendo Para absolutamente Ninguém do Vasco E o Flamengo Recomeça A cobertura completa Da Serie A do Brasileirão Você só tem no Premier Futebol Clube Seja um sócio Ali o Renato Silva Fez a abertura Para o Juan O Juan no lançamento Voltando para correr O Felipe Gabriel Voltando depois De dois meses e meio Parado O Felipe Gabriel Voltando E como titular Da equipe do Flamengo Já jogou na partida Contra o Paraná Até que foi bem O Felipe Gabriel Nem Franco gostou Lá vem o Flamengo Chute de fora Cássio para a defesa A bola vai correndo Ali junto Ali de fundo E acabou sendo tocada Para a linha lateral Pelo Diego E o Renato reclama Da equipe Que não está se fechando Quer dizer Os jogadores não se fecham Para impedir os chutes A gol da equipe do Flamengo Chute do Renato Augusto Que deu trabalho Para o Cássio O Renato Augusto Que quer marcar Pelo time do Flamengo Há muito tempo Não marca O Renato Augusto O Renato conversou Muito com os jogadores Moreno A respeito Da importância Da vitória Primeiro porque É contra o Flamengo Segundo Que se o Vasco vencer Chega a 50 pontos Na competição E aí Torce para o Paraná Perder no fim de semana Para o Atlético Paranaense Aí o Vasco Ficaria na frente Do Paraná Clube Você pode revelar A falta em cima Do Renato Augusto E o Renato Já tomando distância Para cobrar São os três Renatos do Flamengo É o Renato Renato Augusto E o Renato Silva Que é o zagueiro Apenas dois jogadores Do Vasco Na formação da barreira O Andrade E o Leandro Amaral Vamos ver a cobrança É de muito longe Renato com a perna esquerda Numa pumba E o Cássio Dá um tapa na bola Manda para escanteio E saiu dando uma bronca Lá o Cássio Eu achei Poucos jogadores na barreira Só dois jogadores ali O Flamengo Vem assustando Já com chutes De longa distância Já são três E vem dominando o Vasco Do meio campo Para frente Escanteio Que o Renato Augusto Se prepara para cobrar Canta o torcedor Do Flamengo Lá vem o levantamento Veio forte Felipe Gabriel Tentou brigar ali pelo alto Bola chega para o Toró Hoje o Toró Ganhando uma chance Também no meio campo Do Flamengo Ficando no banco De reservas O Leão Medeiros Juan recupera Para o time do Flamengo Lançamento muito forte E o Cássio faz a defesa Procurando ali Sair rapidamente O Cássio Sai no lançamento De cabeça Deu uma ajeitada O Leandro Amaral A bola foi difícil Para o Ramon Mas o Leandro Amaral Foi brigar E valeu Porque depois A bola chegou ali Para o Igor Naquele bate E rebate Chega o Diego Para recuperar É o Abedi Esse é o Abedi Recuperando para o time Do Vasco E já vem acelerando Pelo meio Fazendo o corte Em cima do Renato Com a perna esquerda Ele tentou lançar No meio do caminho O Paulinho Apareceu para cortar A cerrada do Renato Para o Renato Augusto Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Boteco Boêmia Vote no melhor Petisco de São Paulo 37 vezes Vasco e Flamengo Se enfrentaram na história Do Brasileirão 14 vitórias o Vasco Duas a mais do que o Flamengo Tem 12 vitórias E ocorreram 11 empates Um confronto equilibrado Entre Vasco e Flamengo Também nos brasileiros Fala chegando lá na frente Para o Jean São dois marcadores O Juan e também O Renato Silva Falta em cima dele Falta do Juan Chegou ali Pegou por baixo O Renato Silva Disse que não Falta em cima do Ramon Falta foi em cima do Ramon Olha aí Ele protegeu Chegou ali o Juan Realmente cometendo A falta em cima do Ramon Aí o Jean Vamos ficar dois jogadores Do Flamengo Na formação da barreira Falta que leva A preocupação Para o goleiro Bruno Você viu lá ele posicionando Posicionando a barreira Vem bola para a área Do Flamengo Antes o Paulo César Vai chamar atenção lá Dos jogadores do Vasco E do Flamengo Enquanto o Jean do Vasco Estava lá Abrindo os braços Pedindo a bola Lá na segunda trave Mas agora ele já está Marcado pelo Léo Moura Autorizado Lá vem o levantamento Tentativa ali do Ramon Voltou a bola para ele De primeira ele joga Lá para dentro Pegou pelo alto Fábio Braz A bola vai ficar com o Jean Já encosta para a marcação Léo Moura O Jean escapa Fazendo o drible Também para cima Do Felipe Gabriel E soltando para o Thiago Lá na direita Está o lateral do Vasco Irmão do Igor Fazendo a jogada De linha de fundo E a bola batida Pela linha de fundo É escanteio O Toró que chegou Na marcação Olha só você Podendo rever Se jogou para a bola Escanteio para o Vasco E o Thiago Marcel Vai voltando Irmão do Igor O meio campista Que joga com a número 5 Do Vasco Fábio Braz Está lá dentro Também o outro Zagueiro do Vasco O Dudar Escanteio para o Vasco Lá vem o levantamento Olha lá Vem o forte Fábio Braz Cabeceou para o meio Da área A briga ali O Fernando Tenta afastar Olha a bicicleta E a bola passa Com muito perigo Na bicicleta Do Dudar 1,91m Joga bem pelo alto Mas se não der de cabeça Ele manda de bicicleta Que beleza E a bola foi Pela linha de fundo Uma bicicleta Com estilo De um zagueiro De 1,90m O Dudar Vai mostrando Que tem qualidades Além de saber marcar Além de ser bom Na antecipação E no desarme Mostrou aí Uma qualidade técnica Uma bicicleta Com estilo Com a marcação Toró ali Mas não deu nem Para configurar O jogo perigoso Estava longe Da disputa de bola Ali o Toró Foi certinho Na bicicleta O Emiliano Dudar Tenta sair pela direita O time do Flamengo Com o Leonardo Moura Soltando aqui Para o Renato Augusto O Dudar Já dá o combate O Renato Augusto Protege Pressionado pela marcação Pela linha lateral O Dudar Levou melhor Fez o recuo Lá para a batida Do Igor Obina chegou Para ajeitar de cabeça Tocando para o Renato Recuperando a posse de bola No campo de ataque O time do Flamengo E desce com o Juan O toque para o Obina Ele faz o drible Vai acompanhando Ali na marcação Fábio Brás Deu poste na hora certa Para tirar a bola do Obina Mas o Flamengo Aperta a saída de bola Do Vasco da Gama Vem de novo o Flamengo Cruzamento do Juan Pegou mal na bola Muito forte Na batida O Juan E a bola saiu ali Fez a proteção O Diego Para ficar com o lateral Para o time do Vasco O UFC 64 Neste sábado Assista a luta Do brasileiro Anderson Silva Na disputa Do título Do peso médio A partir das 10 da noite Horário de Brasília Inédito e exclusivo No Premier Combate Premier Combate Que vai ter um aperitivo Para você Logo depois Do futebol Vamos ver Essa chegada Da equipe do Flamengo O Renato Augusto Tocou para o Felipe Gabriel Batou cruzado O Cássio soltou Gol O do Flamengo Obina camisa Número 7 Aos 15 minutos Do primeiro tempo O Flamengo abre o placar Para cima do Vasco No Maracanã Depois do chute Cruzado do Felipe Gabriel O Cássio Desviou E o Obina Estava ali Para mandar para o gol Um Para o Flamengo Zero para o Vasco O Flamengo Na frente André Lofredo Um gol Com todas as qualidades Do Flamengo A roubada de bola Do Paulinho O toque de bola De Renato Renato Augusto Movimentação Do Felipe Gabriel E o faro De gol de Obina Flamengo Vinha realmente melhor No jogo Vinha melhor no meio campo E faz 1x0 Merecidamente Agradece aos céus O Obina O Obina Que é devoto De Nossa Senhora Aparecida Ergueu os braços E festejou Agradecendo também O Obina O gol marcado 1x0 O Flamengo na frente Fazendo O Maracanã Aqui balançar A cabine No estado do Maracanã Balança com o torcedor Pulando Vibrando Nas arquibancadas Décimo gol Do Obina No campeonato brasileiro O artilheiro Do Flamengo Na competição Bola desviada Olha voltou Difícil né Pegou firme Estão fazendo o aquecimento Com o último desvio Já botou na frente Partida pelo brasileiro Em 0x0 Faz tempo Dando agilidade Fazendo barulho Fazendo barulho O torcedor do Flamengo Feliz da vida Por enquanto Vai dando o Flamengo Para cima do Vasco E o Fernando Girou ali Bateu para longe Mandou lá na arquibancada Arquibancada que Não tem torcida Colocando passos Colocando passos O time do Flamengo Vencendo por 1x0 Teve que voltar ao jogo Renato Silva de primeira Achou livre de marcação O Juan Mas tocou mal A bola para o Juan Atlético Paranaense Paraná Clássico Paranaense Para você curtir Neste sábado Ao vivo E exclusivo No Premier Futebol Clube A partir das 13h30 Pelo horário de Brasília Cartão amarelo Para o Juan Primeiro cartão amarelo Do jogo Trabalhando com o Jean Ali pelo meio Vem descendo O time do Vasco Arris Codilonde O Jean É só tiro de meta Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Crede móvel Do HSBC Sua casa nova Com juros De 1% Ao mês Preocupado Na expressão Fechada Ali de preocupação Do técnico Renato Gaúcho Por causa Principalmente Desse lance Aí ó O lance Do gol Do Flamengo Obina Depois do chute Cruzado Do Felipe Gabriel Só desviou A bola O Cássio E o Obina Mandou para dentro 1 a 0 Flamengo Gol que foi marcado Aos 15 minutos Ela vai sobrar Para o time do Flamengo Com o Renato Augusto Vai tentar Inversida Aqui pelo lado direito Com a marcação Do Diego Preferiu não Encarar a marcação Jogou mais atrás Leomora De lateral Para lateral O Juan tocou de primeira E a bola chegando Para o Renato O Juan vai partir ali Já passou como opção Trouxe para o meio O Renato Se quiser pode bater Com a direita Preferiu o toque Para o Toró A bola por elevação Passa errado Do Toró Bola tranquila Tranquila Para o Cássio Aí o chutão do Cássio Mandando a bola E o Vasco 69% Não 61% O torcedor O torcedor Ainda acreditando Do título aberto Indefinido Do Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho Quero saber a opinião Do André Lofredo Só vamos ver essa descida Do time do Vasco Trabalhando a bola Ali com o Jean Ele para cima Da marcação Do Juan Bola chega Até o Thiago Maciel Deu uma olhadinha Para a área Está marcado Pelo zagueiro Renato Silva Lançamento Em direção Ali de fundo Vem o cruzamento Do Jean Bola desvia Escanteio Rapidinho Está aberto Ou já está definido O campeão brasileiro Hein Lofredo Foi definido E já faz algumas rodadas Ah é? Quem é o São Paulo? Estão dizendo por aí Na opinião Do Lofredo Sim Letra A E na interativa Do Premier Futebol Clube Orientando a defesa Olha lá o goleiro Bruno Vamos ver o levantamento Bola para a área do Flamengo Apareceu Para cortar de cabeça Olha lá O Renato Silva Bem o zagueiro Renato Silva Para cortar de cabeça A bola chegando aqui Para o Felipe Gabriel Proteger O último toque Foi do Andrade Frente ali do Renato O Renato que Já há algum tempo Se afirmou como um dos grandes técnicos Do futebol brasileiro Vamos ver essa chegada do time do Flamengo Renato Augusto Dentro da área Bateu cruzado Com muito reflexo Para espalmar o goleiro Cássio Grande defesa do Cássio Num chute dificílimo Para pegar Do Renato Augusto Com o Fábio Braz Em cima E muito próximo Do Cássio Que defesa do Cássio E outra arma do Flamengo Troca entre o meio E o atacante O Bina recuou Para armar a jogada Para o Renato Augusto Que finalizou bem Boa defesa do Cássio E assim conquistou Mais um escanteio O time do Flamengo Vai para a cobrança O Renato Augusto Fez o bom lance E agora bate o escanteio Bola para o meio da área O Andrade conseguiu Mandar o perigo para longe Renato Augusto Para achar um espaço Para o cruzamento Com o Igor na marcação A bola acaba ficando Com o Andrade Vê um bico na bola O Andrade E o Léo Moura Faz o recuo de cabeça Primeiro Futebol Clube Brasileirão 2006 Visa Porque a vida É agora Você acompanhando O clássico Flamengo e Vasco da Gama Pela 31ª rodada Do Brasileirão Vasco e Flamengo Que vivem bons momentos Dentro do Campeonato Brasileiro O Vasco Vem de 3 vitórias seguidas E sem sofrer gols 2 a 0 em cima do Fortaleza 4 a 0 no Santa Cruz E 3 a 0 no Palmeiras O Vasco não perde Desde a 27ª rodada Quando foi goleado Pelo São Paulo 5 a 1 Já estava marcado ali O impedimento O clube vai voltando Aí o Renato O impedimento marcado Lá pelo Aristeu Tavares Mas o Flamengo também Vem de uma boa sequência Venceu nas duas últimas rodadas 3 a 0 em cima do Corinthians 2 a 0 no Paraná Fora de casa O Flamengo Sofreu a última derrota Na 28ª rodada Quando perdeu por 3 a 1 Para o Palmeiras Em São Paulo Vamos chegando aos 27 minutos E o Diego Que é alguém ali Para receber a bola No lateral Encontrou lá na frente O Abedi Desceu para o gramado Tenta passar pelo Fernando Bem na marcação Fernando Girou Fez o passe para o Toró A bola difícil Toró deixou a bola escapar E vai o Igor Para cobrança do lateral Bateu rapidinho Mesmo com o Diego Ali do lateral esquerdo Do lado dele Tentativa do Jean Marcação em cima Foi do Renato Silva Rebateu lá o Paulinho Desviou de cabeça o Obina Já deixando a bola Para o Felipe Gabriel Falta em cima dele Falta do Andrade Olha só como o Andrade Veio Visa a bola O Andrade Mas É uma jogada imprudente Ele vai acabar atingindo Realmente o Felipe Moreno Renato Surpreendeu O Marcelo Vilar Contra o Palmeiras Com uma marcação individual E hoje Tem uma surpresa No meio campo Porque os seus jogadores Não conseguem acompanhar A mobilidade Do meio campo Do Flamengo Enquanto Um dos volantes Não aparecer para jogar No ataque O Vasco não vai ganhar O ataque Enquanto Ou Ramon Ou Abedin Não recuarem Para marcar Os jogadores móveis Do Flamengo O Flamengo Vai continuar levando Vantagem sobre o Vasco No meio campo O Vasco Tenta chegar Depois da bola Ter desviado No Paulo César Oliveira No passo do Renato Augusto Acabou beneficiando O Vasco da Gama Que trabalha lá na frente Escapa da marcação Por ali O Leandro Amaral Leão Moura Dá o combate Leandro Amaral Faz o giro E já tinha outro Marcador Que era o Renato Ficou difícil A vida do Leandro Então vamos ver Lá pela direita Com o Thiago Maciel Fazendo o combate Por ali O Renato Augusto Troca passes O time do Vasco Bola bem aberta Então está lá na extrema direita O time do Vasco Com o Jean Trabalha mais atrás Para o Ramon O Ramon Para o Abedir Buscando uma tabela Com o Abedir Que não deu certo Quem atrapalhou a tabela Foi o Juan Estava atento ali Na marcação O Juan Renato de cabeça Vai brigar de novo Pelo alto Bola fica com o Igor Marcação ferrenha Dessa intermediária De defesa Do Flamengo Para trás Dificultando muito O time do Flamengo O toque de bola Do Vasco Leandro Amaral Então toma uma enfiada De bola No meio De jogadores Do Flamengo Vai dando certo Para o Vasco Chegando para o Diego Bateu cruzado E o Abedir Passou quase Desviando a bola Para o gol Um chute forte Um chute cruzado Do Diego O Abedir Veio na velocidade Se jogou para a bola Mas não alcançou E passa a ser uma boa opção Para o Vasco Sair Tentar sair Pelo lado esquerdo Com o Diego Já que pelo meio Está muito difícil O Flamengo Bloqueia os espaços Não deixa o Vasco Tocar a bola Dificulta muito O toque de bola Do Vasco Como você falou Então uma das opções São as laterais E a melhor opção Do Vasco Pela lateral É o lado esquerdo E o Renato pediu Para o Mattson Para de aquecer Desistiu Mattson por enquanto Vai ficar no banco Aqueceu um pouquinho O Mattson E já está descansando Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Novo Ideia Adventure A vida na cidade É uma aventura Vai recebendo Atendimento Do Toró Toró que já está Pedindo para voltar Um leve corte Na boca O Abedir Fez o toque Na frente Era para o Leandro Amaral Ali não deu certo Num primeiro momento Mas a bola fica com o Vasco O Andrade mais à frente Ramon É bem aberto Tiago Maciel A bola foi para ele Vai acompanhando A marcação Juan Tiago Maciel Toca mais atrás A bola chega para o Igor Vai se aproximando Da área do Flamengo Vasco da Gama Em busca do gol de empate Ainda o Igor fazendo jogada De atacantes Para descolar O cruzamento O Renato Silva Foi quem cortou O Vasco aperta a saída Consegue a recuperação Fugiu da marcação Jean Para soltar Pumba em cima Do Renato Silva A boa jogada do Jean Que girou Pegou forte na bola Mas carimbou a defesa Lá vem o Flamengo Felipe Gabriel Ele contra o Dudar Procurou jogar mais atrás Está aí o Leo Moura Trabalhando O corte em cima do Diego Bonito O drible para cima do Diego E o passe na frente Para o Obina Vai acompanhando O Andrade Que De forma competente Não foi driblado Conseguiu desarmar Uma observação Do Renato Eu falava Já há algum tempo É um dos grandes técnicos Do futebol brasileiro O Renato O Renato Que fala Inclusive em seleção brasileira Futuramente E não é nada errado O Renato Pensar nisso Porque é um técnico Que vem evoluindo E futuramente Tem muitos anos ainda De carreira pela frente Futuramente Isso pode acontecer Mesma coisa Para o Ney Franco Que é também Uma nova realidade Do futebol brasileiro Renato Silva Deixando para o Léo Moura Bola tocada Mais atrás Agora pouco Torcedor Aqui no Maracanã Vibrou né Vibrou porque o Grêmio Abre o placar Lá em volta Redonda Para cima do Fluminense Rafinha Um para o Grêmio Zero para o Fluminense Jogo que está lá Também no seu primeiro tempo Aliás São quatro jogos hoje Todos A partir das Oito e meia Ela chegou lá Para o goleiro Cássio Que abriu os braços ali Pedindo a movimentação Lá na frente Então Saiu jogando curtinho Ninguém apareceu Lá na frente Jogou para o Diego ali Andrade Acompanhando o Renato Augusto O Andrade descola o passe Para o Leandro Amaral Faz o giro por baixo Chegou varrendo Dando um rapa O Renato Silva O Arturo Vibre E deu a falta É repetição do Lança Depois de reparar Ali de pertinho Que o Renato não pega a bola Pega exclusivamente O jogador do Vasco Thiago Maciel Vai tentar lá Pelo outro lado O Vasco da Gama Escapou bem na marcação O Thiago Jogou para o Jean Conseguiu aplicar O brilho para cima Do Fernando E subiu a bandeira Para marcar o impedimento Do Thiago Premier Futebol Clube Brasileirão 2.006 Vivo Vivo Faz a melhor ligação Participe do programa Bola Direta Entre no site PremierFutebolClube.com.br Escreva uma mensagem Para a gente Faça conosco O programa Bola Direta No Premier Futebol Clube Já passamos Dos 33 minutos É o primeiro tempo Do jogo E o Flamengo Vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 Gol do Bina A batida do Flamengo Ali pelo meio O Renato tocou Tocou errado O Bina chega para ajudar Para recuperar E valeu Valeu o esforço do Bina Tem a bola para o time do Flamengo Jogou Mas a frente para o Renato Estava bem marcado Renato Augusto O time do Flamengo Briga pela bola Lá no ataque Felipe Gabriel Deu uma olhada para a área Mas preferiu fazer inversão Aqui para o Léo Moura Bom do Bina do Léo Moura Tocou de lado para o Toró A devolução do Toró Para o Leonardo Moura Na frente do Diego Passou o pé em cima da bola Veio o Toró Demorou demais O Léo Moura E foi desarmado pelo Diego Na sequência O último toque Do Paulinho Ali lateral Está aí o Paulinho O jogador de meio campo De marcação Joga em uma posição Que o jogador Geralmente não Não se destaca O torcedor Dificilmente se identifica Com o jogador de marcação Ali de meio campo Mas que tem Uma função Importantíssima Em qualquer equipe Todo jogador Tem que ter o número 5 Homem de marcação E o Paulinho É um jogador importantíssimo No meio campo Homem de confiança Do Ney Franco E não só o Ney Franco Percebeu a importância Do Paulinho Mas a torcida também Paulinho ganha todas as jogadas Ganha a jogada do Ramon Ganha a jogada do Leandro Em todos os lances Que ele está disputando E são vários Porque ele é um jogador Que está presente Em todas as partes do campo Onde está a bola No setor defensivo Do Flamengo Tal Paulinho Ele ganha todas A chuva aumentou No Maracanã Moreno Estava chovendo Bem fraquinho Um dia Muito quente Abafado No início da noite Inclusive estava muito quente E aí veio a chuva Chovendo nesse momento Aqui no Maracanã No Rio de Janeiro E a pouco o técnico Renato Gaúcho Pediu aí Que para adiantar Um pouco a marcação Não ficar tão lá atrás E o Renato Se protesta a chuva Olha aí 35 do primeiro tempo Falta Foi cobrada Pelo time do Flamengo Prefiro não bater Para o gol Sair jogando Toró Jogou a frente Tentou um passe Ali para o Obina Marcação apertou Recupera a posse de bola E ali acabou Se atrapalhando O Abedi Que tentava descer Lá pela direita Renato Silva Tem mais atrás O Paulinho Renato Silva domina Com tranquilidade Vai cadenciando o jogo Para o time do Flamengo Flamengo 1 a 0 Vitória importante Para a equipe do Flamengo Tem muito jogo Pela frente Claro Mas o Flamengo Vai subindo Chegando aos 45 pontos E vai ficar de olho Nos jogos Principalmente do Botafogo E do Figueirense Vamos ver só Esse recuo de bola Perigoso Para o Bruno Conseguiu bater para a frente O Vasco Aperta a marcação Recupera com o Diego Por baixo Veio o corte do Léo O Leonardo Moura Apareceu bem O Felipe Gabriel Ajudando na marcação Recuperando para o time Do Flamengo E depois Foi desarmado Pelo Diego Aliás O Igor Ficou no chão Olha o Abedi Para bater para o gol A bola Não foi muito forte Colocada ali O Bruno pegou E o Felipe Gabriel Ficou no chão Lá está sentindo a pancada Participe você também Do Premier Futebol Clube Interativo Dê a sua opinião O título do Campeonato Brasileiro 2006 Está garantido Para o São Paulo Letra A sim Letra B não Vote Pela internet Ou então Pelo seu controle remoto Por enquanto vai dando Letra B Caiu um pouquinho Aí a diferença Mas por enquanto Vai dando letra B 51% Está muito equilibrado O torcedor acreditando Ainda que o título Está em aberto Moreno e o Madson Voltou para o banco Depois de aquecer Por uns 15 minutos Porque o Renato Percebeu que o seu time Melhorou um pouco O Abedi Voltou um pouquinho mais Para fechar o meio campo Ramon também procurou ali Pelo menos Cercar a saída de bola Do Flamengo Para matar essa vantagem Que o Flamengo Tinha no meio campo O Flamengo levou uma vantagem No meio campo Durante um bom tempo Até encontrar seu gol Depois ainda acertou Uma bola na trave E vinha melhor na partida Agora o jogo Está um pouquinho Mais equilibrado Mas o Vasco Também não consegue Criar Não consegue chegar Não consegue dar uma bola Em condições Para seus atacantes Leandro Amaral E Jean Finalizarem O jogador importante Para fazer essa ligação Ali do time do Vasco O Moraes Do outro lado Desfalto também Do lado do Flamengo É o Sábio E muitas vezes O torcedor deve ter se perguntado Quem é que faz mais falta Se é o Sábio Para o Flamengo Ou se é o Moraes Para o Vasco da Gama Na minha opinião O Moraes faz muito mais falta Ao Vasco Do que o Sábio O Sábio voltou da Europa Ainda não encontrou Seu lugar no Flamengo Ainda não sabe Se é atacante Se é meia Não conseguiu Fazer grandes partidas Não fez nenhuma partida Horrorosa Fez algumas partidas médias Hoje o Felipe Gabriel Vem jogando melhor Até do que o Sábio Vem jogando Felipe Gabriel já está em campo Olha a chegada do time do Vasco A bola batida no canto Na tentativa do Jean A bola passou à direita Direto Pela Líbia Funda Tiro de meta Olha só Como o Dingô Na frente do Renato Silva Bateu para o gol Bola perigosa ali do Jean Essas duas equipes Vasco e Flamengo Se enfrentando três meses Após a decisão Na Copa do Brasil Quando deu o Flamengo Aliás o Flamengo Venceu os dois jogos Venceu por 2 a 0 Na primeira partida Um gol do Luizão Um gol do Obina E depois No segundo jogo 1 a 0 Para o Flamengo Gol do Juan Olha a bola lançada A bola Lá para dentro da área Uma saída arriscada do Bruno Mas o Bruno foi bem Saiu certinho ali Já foi para a reposição Aliás o Bruno Sabe muito sair do gol Uma das virtudes Do goleiro do Flamengo Tentativa do Felipe Gabriel A descida em alta velocidade Do time do Flamengo Lançamento para o Renato Bateu para o gol O Cássio soltou E a bola é dele Depois da proteção Do Fábio Brás Nós vimos que o Bruno Sabe sair do gol E sabe sair jogando Ele que armou essa jogada Deu uma grande bola Que o Renato Augusto Acertou com o Leonardo Moura E puxou o contra-ataque Para o Flamengo É a saída do gol Uma das virtudes Do Bruno Que é muito bom goleiro Defende bem também E sabe sair jogando O Bruno Olha aí a tentativa Do Leandro Amaral Lá pela direita Tentava um passe Por elevação Na direção ali do Ramon O Fernando Dá o combate Para cima do Leandro Amaral Ficou difícil Então ele voltou o jogo Thiago Maciel Trabalhando com o Andrade Do Andrade para o Igor Bem aberto Pedindo bola Na esquerda do Diego O lance foi pelo meio Passou por todo mundo E a tranquilidade do Bruno Olha aí A última chegada Do Flamengo Que bola perigosa O chute de rasteirinho Forte do Renato Uma bola que veio quente Para o Cássio Tentativa do toque de cabeça Do Dudá De novo de cabeça Na direção ali Do Diego Parava o Paulo César Oliveira Para marcar a falta Com quase 41 minutos Aqui no Maracanã Primeiro tempo Vem o Vasco de novo Querendo empatar a partida Com o Jean Se desincilhou da marcação Do Toró Trouxe pelo meio Mais um drible Do Jean Bonita jogada Tocou para o Abedi A chegada é bom Chute cruzado Gol Do Vasco Abedi Um para o Vasco Do Vasco da Gama Fazendo o torcedor do Vasco Agora fazer mais barulho Que o do Flamengo Que vem até aqui Vibrando Cantando alto Do Maracanã Agora o Vasco Chegou empate E o Flamengo Cantando Vamos virar Que é o gol da virada Do torcedor O torcedor vascaíno Que é a vez Do torcedor do Vasco Balançar aqui A cabine No Maracanã Tem falta De muito longe O time do Flamengo Para a cobrança Vai o Renato Jogou para o Renato Augusto Fez o giro Gol em ferra de bola Para o Obina Não conseguiu Dominar Estava bem marcada Pelo Fábio Brás Olha só Como consegue interceptar O passe o Paulinho Já abrindo aqui Na direita Levantamento de perna Canhota do Fernando De primeiro lá para dentro Bola espirrada Ali vai chegando Para o Felipe Gabriel Vai buscar a bola O Felipe Trabalhou com o Renato Augusto Combinação de jogada O passe Na devolução Do Renato Augusto Foi muito forte A gente vai curtir Pelo outro ângulo A grande jogada do Jean Fazendo fila Na defesa do Flamengo Tocando de lado E o chute Preciso No canto direito Do gol Gol do Abedir Tudo igual no Maraca Vamos até 47 Dois minutos E acréscimo Falei da Supremacia do Vasco Em confrontos com o Flamengo Em campeonatos brasileiros Mas computando todos os jogos Diversos campeonatos Amistosos Aí a vantagem do Flamengo Já se enfrentaram Até o número é curioso 333 vezes Já se enfrentaram Esse é o jogo De número 334 Vantagem do Flamengo Que venceu 128 vezes 10 a mais Que o Vasco Que tem 118 E ainda aconteceram 87 empates Há pouco o Renato Pediu pro Cássio O seguinte Olha Tá acabando Segura aí É Levar pro intervalo No intervalo Conversa lá Ver o que que faz Pro segundo tempo 1 a 1 Tá o jogo Vasco Vasco da Gama E acabou perdendo Perdeu ali pro Leandro Amaral Ramon Diego Teremos mais 2 minutos de jogo Vamos ver a jogada ali pelo lado esquerdo Escapou bem o Diego Em linha de fundo Lá vai o Diego Cruzamento pra área A defesa do Flamengo Tentar ir afastar Olha o Bruno Sai Vindo Soltou a bola De forma perigosa Na frente do Leandro Amaral Falando isso aí Bem do gol Bruno E agora ele toca A bola pela linha de lado Porque tem jogador do Flamengo Caído lá Olha só como o Diego Escapou da falta Uma entrada Uma entrada Violenta ali Arriscadíssima Paulinho que tá caído Tá se levantando Nesse momento Levou uma pancada na cabeça Escapou bem da falta Do Toró Lá o Diego Cruzou E foi nesse lance aí Que o Paulinho Acabou se machucando O Bruno saiu Soltou a bola E tava valendo tudo Tá aí o Paulinho Já recuperado É sentindo uma pancada Na nuca Na parte de trás Ali da cabeça Passando instruções Do técnico do Flamengo Ney Franco Bom O clássico aqui no Maracanã Extremamente movimentado As duas equipes Buscando a vitória Buscando o gol E tá um a um E é só o primeiro tempo Tem toda a segunda etapa Ainda pela frente Ela saiu E é lateral Pro time vascaíno Cobrança do Diego Lá pra frente Veio o Paulinho Sempre preciso Na marcação Pra fazer o corte Paulinho E olha aí como tá Ansioso Nervoso O técnico O técnico Renato Gaúcho É o torcedor do Vasco Que canta mais alto Nesse finzinho de partida No primeiro tempo Porque o Vasco Empatou o jogo Toque de calcanhar Bom toque do Ramão Pro Leandro Marau Ele tirou o cruzamento Já havia a paralisação Do impedimento Vai pro jogo Flamengo Mas não há tempo O Paulo César Oliveira Encerra a primeira etapa No Maracanã Tudo igual Um para o Vasco Um para o Flamengo E a gente vai ali Programado Com a reportagem Do Rui Guilherme E também do Vitorino Xermão Deixa eu ver aqui O Thiago Maciel Thiago O Vasco tá dando Muito espaço Pro Flamengo Chutar gol A gente começou Um pouco Um pouco perdido Na marcação Principalmente no Renato Augusto E no Renato Eles conseguiram Alguns shots De bola parada E de longa distância Mas a gente corrigiu E agora a gente tá No jogo novamente Com empate Vitorino Vou vir aqui o Renato Tá tentando fazer O gol Então é Manter essa mesma pegada Ter esse mesmo entusiasmo Pra tentar No segundo tempo Fazer o gol Renato Por que o Flamengo Não conseguiu converter Esse maior volume De jogo no primeiro tempo Numa vitória parcial? Olha eu acho que o Flamengo Até teve um volume Bom de jogo Creio eu que Criamos bastante Nossa equipe Teve bastante Chances de gol Com falta Jogadas Boas Pelos lados Mas o Vasco De insistir tanto Fez o gol É mérito Da equipe do Vasco Mas nossa equipe também Não temos que abater Com isso aí Até falei Agora que não adianta A gente correr pra cima Que nem o desesperado Que a gente não tá perdendo Tá empatado o jogo Deixa eu ver aqui o Abedi Abedi você fez o gol De empate do Vasco Logo aos 41 Agora do primeiro tempo Mas o Vasco Ainda dá muito espaço Na tua opinião? É a gente Como eu falei A gente sabe aí Que a gente não pode Se derrotar Até porque Pra quem tá Correndo atrás De uma classificação Pra Libertadores Corre e febre ponta Com a torre Tá cansado o Abedi ali Fez o gol de empate Depois dessa belíssima jogada Do Jean Você curtindo mais uma vez Olha só como ele passa Ele passou pelos três Renatos Pelo Renato Silva Pelo Renato Pelo Renato Augusto Tocou de lado Veio o Abedi Pra deixar tudo igual Belo gol do Vasco O Flamengo Que abriu o placar Com o Obina E daqui a pouquinho A gente vai voltar Trazendo os melhores momentos Atrações pra você No intervalo Fique ligado No Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 De volta Daqui a pouquinho Tem o segundo tempo Do Maracanã Pra Vasco e Flamengo Pela treta De substituto Do Moraes E marcando gol de empate As duas equipes Já de volta E Rui Renato O Vasco tem que melhorar Em que setor? O Vasco tá bem A gente não pode Dar muita liberdade Principalmente Os jogadores de meio de cama Do Flamengo No momento que eles se deslocarem Pra receber Nós jogadores tem que sair juntos Porque eles estão dominando Girando e partindo Pra cima da gente Flamengo Sem alterações O Vasco Voltou com a mesma equipe Estão sem mexidas No intervalo As mesmas equipes Que estiveram aí Em campo Os mesmos jogadores Que estiveram em campo No primeiro tempo Vamos pra segunda etapa Tudo certo ali Pro Paulo César Oliveira A bola vai rolar No segundo tempo Aqui no Maracanã Dá mais um tempinho Por ali O Paulo César Oliveira Concentração Do árbitro do jogo Vamos então Pro reinício Com a saída agora Pra equipe do Vasco da Gama Autoriza o Paulo César Oliveira A bola tá em jogo Começa a primeira etapa Do clássico Vasco e Flamengo Trigésima primeira rodada Do Brasileirão Placar de um a um Com o Obina Abrindo o placar E com o Abedi Deixando tudo igual E já vem pra primeira Investida O time do Vasco Vindo ali pelo meio Foi derrubado o Ramon E já começa Com uma boa chance De bola parada O time do Vasco Essa falta É aquela falta Boa pro Andrade Que ainda não teve Uma chance Nessa partida Renato já teve duas Mas o Andrade Vai ter a sua primeira Oportunidade de mostrar Que é um bom Cobrador de faltas Duelo de cobradores De faltas Uma das atrações Né? Desse jogo E tá ali a concentração Do Andrade Que diz que se inspira No Marcelinho Marcelinho Carioca Que já vestiu a camisa Das duas equipes Em campo aí Se inspira no Marcelinho E ele Realmente ele ajeita A bola Ele parece que Fala com a bola ali O Andrade Ajeita Toma distância E bate bem O Andrade Lembrando que a bola Tá molhada Gramado molhado Por causa da chuva Já tá autorizado O Andrade Partiu pra bola Pela direita Pumba Acabou carimbando Parece que a bola Bateu no Paulinho Estava soltando A bomba ali O Andrade Aí insistiu O time do Vasco Vem pela direita Cruzamento Pra área Uma tentativa Do Abedi De jogar a bola Pra área Um cruzamento perigoso E o desvio Pela linha de fundo É apenas tiro de meta E mais uma vez O Felipe Gabriel Caído ali O próprio Renato Pede atendimento Diga Essa dividida Do Fábio Braz Eu ouvi daqui O barulho Da dividida Da perna Do Fábio Braz Com o Felipe Gabriel Que está se contorcendo Em dores Está sendo atendido Ali pelo médico Do Flamengo Está aí a repetição Do lance É Vem o Fábio Braz O Fábio Braz Chuta a bola Inclusive o Fábio Braz Poderia ter se machucado Ali Porque dá uma solada O Felipe Gabriel E ele leva a pior É se tivesse que Deu provar um estalo Se tivesse que marcar Falta Seria até do Felipe Gabriel Que chegou com o pé por cima Um jogo perigoso Olha a repetição O Felipe Gabriel dá a puxada E depois ele sola Do Fábio Braz E bate na bola Bate a bola E depois acaba atingindo O pé Do Felipe Gabriel Impressionante A força do Fábio Braz Um lance que era Para o Fábio Braz se machucar Acabou machucando O Felipe Gabriel Não dá mais Para o Felipe Gabriel Chorando Preocupa Porque essa Essa pancada E repito Poderia ter machucado O Fábio Braz Machucou O Felipe Gabriel Uma pancada forte Ali na sola Da chuteira Que pode Inclusive Trazer um problema grave Ali de ligamento E até mesmo De fratura De um osso do pé Olha ali E o Flamengo Perde muito Com a saída Do Felipe Gabriel Porque não tem um jogador Com as características Semelhantes a dele No banco Tem o Vinícius Pacheco E o Fabiano Oliveira São mais jogadores Até de área De força Do que de movimentação Como o Felipe Gabriel O Diego Para o gol O André Que é lateral O Ronaldo Angelinho O Rodrigo Arroz Zagueiros Léo Medeiros Meio campo Vinícius Atacante O Fabiano Oliveira Também atacante Léo Medeiros Vem aí Muito bem O Léo Medeiros Que acabou Não sendo Acabou sendo preterido Para essa partida Para a entrada Do Toró O Toró Agora segue em campo E vem o Léo Medeiros Vamos ver como vai ser Esse posicionamento É uma boa opção Ele pode adiantar O Renato Augusto Para jogar no ataque Jogar ao lado do Bina E o Léo Medeiros Fazer o lado esquerdo E o Renato Fazer a função Do Renato Augusto Até Tornozelo direito Contusão do Felipe Gabriel É, tá aí então A alteração Sai o Felipe Gabriel Machucado E vem o Léo Medeiros Com a camisa De número 16 Toda a torcida aí Para que não seja Nada grave Com o Felipe Gabriel Ele que tá voltando A equipe do Flamengo Depois de ter machucado O joelho O problema de ligamento No joelho Ficou Dois meses e meio Parado E tá voltando A equipe do Flamengo Felipe Gabriel Vai tentar a descida Lá pelo lado direito O Flamengo Com o Leonardo Moura O lançamento foi muito forte A tentativa lá Do Renato Augusto A bola saiu E apenas tiro de meta É a Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Boteco Boêmia Vote no melhor Petisco de São Paulo Vai para a reposição De bola O goleiro Cássio Na cobrança Do tiro de meta Jogou lá Para o campo de ataque A tentativa do Igor De jogar a bola Lá para frente Briga pela bola O time do Flamengo E chega bem Chega pela esquerda O Renato bateu Não sei se era o momento Para bater Mas arriscou O Renato pegou mal Ela saiu Pela linha de fundo Moreno já ficou claríssimo Pelo posicionamento Em campo Vai o Léo Medeiros Fazer o lado esquerdo Que vinha sendo feito Pelo Renato Renato vai passar A fazer a função Do Renato Augusto De ligação direta Ali o principal jogador Do meio A chegar no ataque E o Renato Augusto Vai ser o atacante No lugar do Felipe Gabriel Ela vai caindo Aqui para o lado esquerdo Chegava já O Léo Medeiros Que acabou de entrar O Léo Medeiros Dividiu e Acabou se machucando O jogador do Vasco Ali O Abedi Olha só como está Sentindo Você revendo o lance É absolutamente Involuntário ali O lance com o Léo Medeiros Que não teve nenhuma intenção De machucar o De machucar o Abedi Mas vai mancando Ainda um pouquinho O número 9 do Vasco Tiago Marcel Jogou mais atrás Para o trabalho aí De proteção Para tentar trazer A equipe do Vasco da Gama Para frente O Andrade Vai para a jogada De linha de fundo Foi empurrado Pelo Juan Na frente do Aristeu Tavares Ali que viu A falta e marcou Olha só como foi Nitidamente empurrado Pelo Juan Falta em cima Do Andrade É o comecinho Do segundo tempo 6 minutos e meio Os gols marcados Na primeira etapa Você viu lá O Fernando Passando A animação A tensão Para a defesa Do Flamengo Vem bola para a área Olha só o levantamento Perigoso A defesa conseguiu afastar Completou o Toró O rebote do time do Vasco Fala tocada por elevação Subiu a bandeira Já está marcado o impedimento O Bruno tem esse defeito Agora deu para perceber de novo Mesmo com o jogo parado Olha só como O jogador do Vasco Sem não O jogador do Vasco ali Não me pareceu impedido não Me pareceu na mesma linha Na mesma linha Mas é um lance difícil Acho que é o lance mais difícil Para o bandeira A defesa está saindo O ataque Está tentando invadir a área E aí o lance Fica muito rápido E você falava do Bruno Levantar o pé Na saída Ele levanta demais O pé na saída do gol Isso não é proteção Isso já pode passar A ser jogo perigoso Em determinadas ocasiões É Jogo perigoso Se atingir Falta E dentro da área Pênalti Tomar cuidado aí o Bruno Juan Jogando mais atrás Até o Paulinho Faz a inversão da jogada Toca lá para o lado direito Para a descida do Léo Moura A bola mais à frente Para o Obina Tenta se livrar da marcação Eram dois marcando o Obina E depois o Obina empurrou Cometeu a falta em cima do Igor Vamos rever o lance Olha só Olha onde vai o pé do Bruno Olha lá Para que isso? E o jogo já estava parado Já havia marcado Já havia ali a marcação De impedimento Bateu para a frente O Fernando A bola vai chegando Próxima ali Do Renato Augusto A bola é uma escapadinha Ele brigou Insistiu no lance O Renato Augusto Tem a posse de bola Marcado pelo Thiago Maciel Tenta escapar O Renato Augusto Insistiu na jogada individual Bom jogador O Renato Augusto Ajeitou Trabalhou com O Léo Medeiros Recebeu de volta O Renato Augusto Foi para o levantamento Pegou muito mal na bola E ela saiu pela linha lateral E ficou lamentando Chutou a grama ali O Renato Augusto Estava fazendo uma bonita jogada E não caprichou no cruzamento Deu impressão até que ele quis chutar no gol Tirando a bola um pouco do goleiro Mas acabou não fazendo nenhuma coisa nem a outra O Vasco está empatando com o Flamengo Um a um O Vasco Que precisa vencer Para tentar se aproximar do Paraná Vai torcer No sábado Para o Atlético Paranaense No clássico entre Atlético e Paraná Para o Vasco voltar Assim a zona de classificação Da Libertadores E olha aí Placar movimentado Fortaleza Que vai vencendo Santa Cruz Com o gol do Finazzi E com o gol do Rafinha O Grêmio vai vencendo O Fluminense em volta redonda Os visitantes vencendo Pelo placar de 1 a 0 É a rodada do Campeonato Brasileiro Que ainda tem Internacional e Juventude A bola está rolando 0 a 0 Falta em cima do Renato Augusto Está na frente ali do Ney Franco Ney Franco Falou alguma coisa Já saiu ali da área técnica O Ney Franco E vai ter cartão A cobrança da falta Do Renato Augusto Mandou lá para o lado direito O cartão foi para o Fábio Brás 3 do Vasco Não joga a próxima partida Do Campeonato Brasileiro Da equipe do Vasco E um jogo de tanta rivalidade E movimentação intensa Apenas o segundo cartão amarelo do jogo O próximo jogo do Vasco O Atlético Paranaense Em Curitiba O do Flamengo Santa Cruz Aqui no Maracanã O Flamengo tem essa sequência De jogos no Maracanã A partida de hoje Depois o Santa Cruz Depois o Atlético Paranaense Tudo no Maracanã para o Flamengo Real Medeiros tentou cruzar A bola desviou Saiu pela linha de lado O Vasco joga na arena Depois joga fora Enquanto o Flamengo Faz uma sequência no Maracanã O Vasco faz dois jogos fora Olha a tentativa do Flamengo Com o Juan Recebeu na área Fez o cruzamento A bola ia chegando para o Obina Tem o corte lá no meio da área Para mandar a bola pela linha De fundo Me pareceu o Igor Vamos rever o lance Cruzamento Foi o Diego Que apareceu lá Para bater pela linha de fundo Vem bola para a área Está lá o Renato Silva Também o Obina do Flamengo Lançamento Dudar No alto do seu 1,91m Para afastar Bola chega aqui para a esquerda Vamos ver a tentativa do Renato Augusto Conseguiu boa bola Para o Juan Fez o giro Levantou para a área Fernando de cabeça Bola desviada Vai sobrando para o goleiro Cássio E saiu dando bronca Lá gritando Dudar Saiu o lançamento Bola para o campo de ataque Paulinho Meteu a cabeça na bola lateral Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Pão de açúcar Do jeito que você quer Do jeito que você gosta Gritando O técnico Renato Gaúcho E o time do Vasco Descendo Vai trocando o passe Vai tentando jogar lá Na extrema esquerda A marcação do Paulinho Chegou Briga pela bola Incissa o lance Rouba a bola Para a equipe do Flamengo E o Renato Tenta puxar o contra-ataque Paulinho Puxou por ali Brigou pela bola Insistiu no lance Agora é o Paulinho Que foi desarmado Agora foi a vez O Paulinho Perder a bola Fábio Braz Tocou a frente Para o Abedi Botou na frente ali Deu vantagem Para a equipe do Vasco Vendecendo com o Andrade Tem bem aberto O Leandro Amaral A bola desviou E vai sobrar para o Leandro Vai tentar o time do Vasco Uma olhadinha para a área Para descolar o cruzamento Jogou nas mãos do Bruno E o Evaldo Zagueiro do Grêmio Marca contra O Fluminense Empata em volta redonda Lá no Raulinho de Oliveira O estádio da Cidadania Um a um Para a Fluminense Grêmio Tentativa do Leonardo Moura Esticou aqui na esquerda Renato Augusto Já tem aberto o Juan O Renato Augusto Vai para o lance individual Passou pelo Andrade Foi para dentro da área Ele tentou mais um drible Se ele passa do Fábio Braz Ele ia ficar cara a cara Para tentar um golaço Ali cara a cara com o Cássio Falta do Toró Diz que foi na bola Enquanto isso O Abedi pede cartão Ali para o Paulo César Oliveira E você vai ver o lance de pertinho É, aí é falta Não tem jeito não Ele aponta a bola Ele podia dizer Olha, a bola eu peguei Depois que eu derrubei O jogador do Vasco Porque claramente Ele fez a falta É a jogada anterior Do Renato Augusto Que fez linda jogada Passando pelo Andrade E não passou pelo Fábio Braz O desespero ali Do Renato Augusto E vislumbrou a chance Ter seu passe Do Fábio Braz Eu fico cara a cara Com o goleiro Vai posicionar a barreira Que é dois homens na barreira Aí o Bruno Falta de longe Está pronto para cobrança O Andrade A gente já sabe Que o Andrade bate forte Tem três gols No Campeonato Brasileiro Cobrando faltas É a concentração do Andrade E na barreira O Obina E o Léo Medeiros Torcedor Vascaíno Ali na expectativa É o Vasco Tentando o gol da virada Nesse segundo tempo Já está autorizado O Andrade Partiu para a bola Vai soltar a bomba Com a direita Que bola perigosa É só tiro de meta Premier Futebol Clube Brasileiro É o 2006 Crede móvel do HSBC Sua casa nova Com juros de 1% ao mês Lamentação do Andrade Que não conseguiu Acertar o gol A bola passou à esquerda E lá vem o Flamengo Lançamento para a área Dudar de cabeça Bola ficando com o Diego Jogou para frente Uma bola difícil para o Andrade Mas o Andrade fez bonita Jogada ali para cima do Paulinho Tocou para a Bedia Chega na velocidade do Vasco Leandro Amaral Tem a chance da virada Bateu para o gol Gol Do Vasco Leandro Amaral Camisa 19 Aos 15 minutos Do segundo tempo Vira o jogo para o Vasco 2 a 1 Para cima do Flamengo Uma jogada rapidíssima Num lindo lance do Ramon Passando pelo Paulinho Bola para o Abedi Abedi e Leandro Amaral No cantinho 2 a 1 Vasco na frente De virada André Lofredo O que é uma mudança De postura no meio campo O Abedi passou a jogar mais Passou a se posicionar melhor Passou a se lançar o ataque E aí criou mais uma jogada Fez o primeiro gol Agora recebeu uma bola do Ramon Avançou muito bem Colocou o Leandro Em condições de finalizar E aí o Leandro Tem mostrado Que sabe fazer Que não esqueceu como faz E fez mais um gol O Vasco vira A torcida faz a festa No Maracanã Caiu o torcedor do Vasco Cantando Vibrando Dizendo que o Vasco É o time da virada E o Vasco Virou para cima Do Flamengo Voa na cobrança do lateral Jogando para o Obina A bola escapou Fábio Braz protege E é tiro de meta Moreno Chega lá Vitorino Flamengo vai para a segunda modificação Vem aí Vinícius Número 17 Vinícius No lugar de Toró Número 9 Tira um homem de meio campo Ali o Toró Põe o Vinícius Pacheco Vinícius Número 17 Homem de frente A cobertura completa Da série A do Brasileirão Você só tem no Premier Futebol Clube Seja um sócio E agora tem Tem jogador do Do Flamengo Caído A marca está em campo E a gente revendo A jogada Linda Do Ramon Depois levou uma pancada Mas conseguiu passar Pelo Paulinho Tocou para Abedil Abedil foi esperto Deixando na cara O gol O Leandro Amaral Só deslocou O goleiro Bruno O Bruno não poderia fazer nada Aí o Leandro Amaral Que cada vez mais Se destaca no ataque Do Vasco da Gama Que contratação do Vasco É acertada Muita gente Criticou Achou que não ia dar certo Porque o Leandro Amaral Há muito tempo Não jogava o que jogou Na portuguesa Mas vai dando certo No Vasco Leandro Eu mesmo Lembrei Que o Leandro Amaral Não fez sucesso Nos grandes clubes paulistas Até teve uma temporada Razoável No Grêmio Mas que não mostrava Seu futebol Há quase 10 anos E agora no Vasco Ele mostra Que ainda conhece E ainda sabe fazer gols Aí o Vinícius Pacheco Vindo para o jogo No lugar do Toró Na segunda alteração O técnico Ney Franco Ainda não mexeu O Renato Gaúcho E era o Andrade Que estava caído lá O Andrade já se recuperou E daqui a pouquinho Já está pedindo para anotar Levantou o braço agora ali E já está de volta O Andrade Com essa substituição A ideia do Ney É voltar A formação que ele tinha No começo do jogo Passar o Léo Medeiros Para o lado direito Do Toró O Renato Para o lado esquerdo E o Vinícius vai lá na frente Jogar com o Obina Vamos ver a tentativa Com o Leonardo Moura Lá pela direita Trouxe pelo meio Conseguiu o toque Para o Obina Renato Passou o Juan O Renato prendeu Para fazer esse lançamento Acabou invertendo A jogada Para o Renato Augusto Vai tentar A jogada lá pela direita Linha de fundo Cruzamento rasteirinho No meio da pequena área O Fábio Braz Bateu de chapa na bola Mandou o pedido Para longe Vamos ver se o Flamengo Consegue chegar de novo Era o Renato Silva Que foi disputar A bola por lá O jogador do Vasco Ficou no chão O jogo seguiu O Camão Ficou reclamando De uma falta também Ali para o Paulo César Oliveira A bola é do Flamengo E agora está parando O jogo ali O Paulo César Oliveira Está aí o jogador do Vasco Que está caído ali Será que é o Andrade? Parece o Andrade lá Problemas também ali Com o Paulinho O Paulinho ficou bravo O clima esquentou Entre os jogadores Do Vasco e do Flamengo O Fernando chega ali Parece que está mais exaltado O Fernando Paulo César Oliveira Tenta controlar ali A rapaziada E parece um lance Normal de jogo O Renato Silva veio Disputando a jogada E quem está no chão Lá é o Dudar É o zagueiro Dudar Que recebeu mesmo Uma pancada E agora o jogador do Flamengo Parece que está Inconsciente no chão Ele preocupa a imagem Até porque os jogadores Do Flamengo Se desesperaram ali Pedindo atendimento Para o jogador do Flamengo Estão tentando reanimar Chamaram a ambulância Já estão chamando a ambulância Ali é o Renato Silva Me pareceu o Paulinho Me pareceu no primeiro lance O Paulinho ali Mas não sei se é naquela Naquela jogada dividida Lá do Renato Silva É que depois teve Uma outra jogada Em que o É o Paulinho É bom identificar logo Para não preocupar Familiares ali Realmente é o Paulinho Que está no chão Ele Num primeiro momento Ele estava acordado Inclusive falando com os jogadores Ali reclamando Dos jogadores do Vasco Que estavam tentando Conversar com ele E de repente Desabou Aí o Paulinho ali O tempo todo E aí fica essa E aí fica essa Essa confusão aí Dos jogadores do Flamengo Com o do Vasco Olha só como o Paulinho Está falando ali Estava tudo bem Com o Paulinho Aí de repente Parece que ele se sentiu mal Ele vai se abaixando Ainda vai discutindo Com o árbitro É E de repente O Paulinho desaba ali Por isso que até eu achei Que fosse um outro jogador Do Flamengo Que fosse o Renato Silva Que dividiu aquela bola Com o Dudar lá na frente Mas era o Paulinho mesmo Que se sentiu mal E acabou No chão ali Mas parece que já está Melhor do Paulinho Está de pé Vamos ver aqui o médico Outro 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 E a bola já está em jogo Aí o jogo já reiniciado Daqui a pouquinho O Madson deve entrar No lugar do Ramon Deve porque O Renato falou Você vai entrar No lugar do Ramon Agora pediu só um tempo Ao mesmo tempo Que ele ia colocar o Madson O Renato Espera aí Espera só um minutinho Vai voltar Vai voltar o Paulinho Chegou a desmaiar Agora o médico do Flamengo Diz está tudo bem Está correndo Para voltar em campo É ótima notícia Que a gente já vê Até o Paulinho correndo O Paulinho já vem da corrida Está passando lá atrás Do gol do Vasco E daqui a pouquinho Vai estar de volta Está aí o Paulinho Já deu o pique Já mostra que está Plenamente recuperado Para voltar em campo Que susto Tudo bem já com o Paulinho O Paulinho já recebeu Inclusive a autorização Para voltar Já está em campo E agora tem falta O time do Vasco Com o placar de 2 a 1 De virado o Vasco Com 22 minutos e meio Agora chegamos A metade do segundo tempo Paulinho Tudo certo com ele Já está no campo Já busca a marcação Por lá Vem o levantamento Bola vem muito forte Corre atrás da bola O Jean Evitou a saída Pela linha lateral Jogou para o meio O Renato domina Consegue o drible Para cima do Jean E toca para o Juan Bateu de cabeça Por ali o Thiago Maciel Vamos ver a tentativa Do Abedin Velocidade Tocou de lado Para o Leandro Amaral Uma vantagem Para o time do Vasco O Vasco trabalha com o Jean Marcação firme Do Fernando Para o César Oliveira Vai marcar Falta para o Vasco Falta ao lado Da área do Flamengo Boa falta Para o Vasco da Gama Ansioso lá o Renato Abriu os braços Está lá o agitado Renato Gaúcho Bom técnico Renato Gaúcho Ele que Treinando O Vasco da Gama Daqui a pouquinho eu falo Vamos ver essa chegada Do Vasco Ali pelo meio O Jean tentou o toque Para dentro da área A bola voltou Para o Andrade Lá vai o levantamento Na segunda trave O toque de cabeça Direto pela linha de fundo Diga Médico do Flamengo Doutor Marcelo Suárez O que aconteceu exatamente Com o Paulinho Fez um corte No lábio superior Sangrou bastante Já retemos o sangue Agora Voltou normalmente Para o jogo O jogador chegou a desmaiar Não, não Jean não É Já passou Mal Acho que Viu o sangue Não deve ter reagido bem O Paulinho Que a gente viu O momento Tinha gente até dando Aqueles tapinhas No rosto Como quem quer Reanimar Alguém Não sei se é A melhor atitude Mas é normal De isso acontecer Lançamento Para a área Olha Fica lá Do outro lado Tenta chegar O time do Flamengo Leonardo Moura Cruzou No meio do caminho Conseguiu o corte O Bidinho Olha só Sobra a bola batida De muito longe Pelo Paulinho Paulinho Arriscou e jogou Pela linha de fundo E o lance Do Ramon Com o Paulinho O momento que O Paulinho Foi atingido Foi com o braço O cotovelo Ali com o Ramon Mas não sei se o Ramon Teve maldade no lance Não Parece um lance normal Ele sobe O jogador Naturalmente acaba abrindo Um pouco o braço Para se defender Foi seguido Aquele lance Do Dar Com o Renato Silva Que também foi sem intenção Os dois lances Foram sem intenção Não justificava Aquela discussão Vamos ver a chegada Do time do Vasco O Jean ajeitou Tem a chance O Vasco E o Abedi bate Pela linha de fundo Com o desvio Ali do Bruno Escanteio Olha só Como o Jean ajeitou Veio o Abedi Para fazer 3x1 E o Bruno Salvou o time do Flamengo E agora o Ramon Vai sair no Vasco Com a camisa 10 E vai entrar Madson Com a 17 Na chegada Desse jogador Ao ataque Que está a chave Da virada Vascaína Sobre o Flamengo Mais uma vez O Abedi bem colocado Em posição de ataque Dessa vez Para finalizar E aí Como no primeiro gol E aí Uma excelente defesa Do Bruno E vai saindo o Ramon Lentamente o Ramon Capitão do time do Vasco Não sai muito contente O Ramon não Não fazia uma má partida Mas o Madson Pode dar mais mobilidade Pode Ainda O Vasco Teve mais mobilidade Já nesse segundo tempo O Madson Pode dar mais mobilidade Pode recuar também Para ajudar a marcação No meio campo Coisa que o Ramon Faz muito pouco Cobrança do escanteio Foi feita pelo Madson Lá vai o Jean Jogou para a área E o desvio Do Dudar A bola passa Raspando a trave E vai pela linha de fundo Deixa eu corrigir aqui Que o desvio Foi do Leandro Amaral Olha só Cruzamento do Jean E não foi do Dudar Foi o Leandro Amaral Que apareceu ali Para desviar Madson Ajeitou O Igor bateu para frente Leandro Amaral domina Conseguiu boa bola Para o Madson Madson esperto Baixinho Rápido Já conseguiu proteger A marcação Não por muito tempo Foi bem ali O Leandro Léo Medeiros Para fazer o corte É para o jogo Vinícius Deixando o curtinho Aqui para o Juan O Juan Tenta escapar Foi puxado Pelo Igor Que toma até cartão amarelo Vai repetição do lance O Juan Põe na frente É puxado pelo Igor Falta marcada E cartão amarelo Para o número 5 do Vasco 27 minutos Do segundo tempo Vai ficar apenas O Thiago Marcel Ali como jogador do Vasco Mais próximo da bola Protegendo o canto direito Do gol do Cássio Boa falta Para o time do Flamengo Já está autorizado O Renato Augusto Foi para o levantamento Forte demais o levantamento E o Cássio estava ligado O Cássio que rapidamente Saiu para o jogo Com o Madson Falta marcada Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Visa Porque a vida É agora O UFC 64 Neste sábado Assista a luta do brasileiro Anderson Silva Na disputa do título Do peso médio A partir das 10 da noite Neste sábado Fique ligado 10 da noite Horário de Brasília Inédito e exclusivo No Premier Combate Lembrando para você Que logo depois do futebol Tem um aperitivo Do Premier Combate Neste canal Do Premier Futebol Clube Mais de 28 do segundo tempo 2 a 1 De virada para o Vasco Abedi Está fazendo boa A partir do Abedi Substituindo o Moraes E sendo importante Neste jogo Muito importante Para o time do Vasco Como já destacou André Lofrela O Jean estava fazendo Uma boa jogada Entortou o Juan E depois se entortou O Jean Está aí ele Olha só Como ele vai conseguir O drible E depois vai se enrolar Com a bola Escorregou E aí não deu nada certo Depois cometeu A falta no Juan Falta que agora É marcada Pelo Paulo César Oliveira Falta em cima do Igor Falta para o Renato Augusto Falta de ataque De um lado Falta de ataque Do outro Bola metida Na frente Para o Madson E agora o Paulo César Oliveira Marca a falta E puxa o cartão amarelo Para mostrar Para o Renato Silva Camisa número 3 Ali do Flamengo Você viu É o terceiro amarelo dele Está fora da próxima rodada E você vê como o Madson Já aparece se movimentando Em todas as jogadas Criando jogada Assustando a defesa do Flamengo O Madson Que é o segundo jogador Mais baixo Do campeonato brasileiro Na Moreno Só perde para o Elton Tem 1,56m O Madson Tem 1,60m Tem boa falta O time do Vasco da Gama Ali pertinho Da área do Flamengo E vai tomando distância O Andrade Para bater na bola Olha só A gente tem a visão Do Andrade E vai cobrar a falta São 3 jogadores Do Flamengo Ali na formação Da barreira O Paulo César Oliveira Já autorizou Vai partir Para soltar a bomba O Andrade Pegou mal Premier Futebol Clube Interativo Você tem até as 10h30 da noite Horário de Brasília Para votar Na primeira enquete da semana Use o seu controle remoto Ou vote pelo site Do Premier Futebol Clube Está aí a pergunta O título do campeonato Já está garantido Para o São Paulo Vote Participe Você também Virou o placar Agora o torcedor Está voltando Já está acreditando mais No título definido Para o São Paulo 51% Antes estava o contrário Vote pelo site No controle remoto Participe do Premier Futebol Clube Interativo O Vinícius Pacheco Tocou lá Para o lado direito Vamos ver o Leonardo Moura Se livrando Tentando se livrar Da marcação Prendeu a bola Ficou difícil Então voltou o jogo Renato Silva Recomeça para o time Do Flamengo Vai deixando Para o lado esquerdo Aqui com o Juan Passe rasteirinho Do Juan Lá para dentro Da área Marcação Chegou precisa Para fazer o corte Foi o Dudar Que apareceu bem Ali para cortar Falava agora Pouco do Renato Renato que tem Está aí ele Cinco jogos Treinando O Vasco da Gama Contra o Flamengo Já enfrentou Cinco vezes o Flamengo Treinando O Vasco da Gama O Renato da Ucho E está se dando bem Três vitórias Contra duas derrotas Está conseguindo Aí a quarta vitória Moreno Sim 41.422 pagantes 41.422 pagantes 552.660 reais A renda Muito bem Mais de 40 mil pessoas Aqui no Maracanã Pagantes No estádio do Maracanã Para acompanhar Esse clássico Entre Vasco e Flamengo Ótimo público É Lembrando que a capacidade Do Maracanã Atualmente É de 45 mil torcedores Existia o desejo Inclusive De Excepcionalmente Ampliar Essa capacidade Para esse jogo Vamos ver A tentativa Do Flamengo Lá pelo lado direito Jogada de velocidade Acabou não dando certo O Vinícius Pacheco Tentou a jogada individual Ali A bola Correu demais Mais do que ele Saiu pela linha de fundo Olha só 41.422 pagantes Aqui no Maracanã Belíssima imagem Do Maracanã Cheio O anel superior Lembrando que o anel inferior Ainda está Em obras Não está liberado Ainda para a venda de ingressos Bola ficando com o Paulinho Deixou na direita Leonardo Moura Leonardo Moura Que no primeiro tempo Mandou uma bomba Na trave Logo depois Do 1x0 do Flamengo Agora ele trouxe Até o meio de campo Ficou reclamando De uma falta ali O árbitro deu vantagem Juan Boa bola para o Renato Ele chegou batendo E bateu em cima Da marcação do Andrade A bola saiu É escanteio Renato vai lá Para dentro da área O torcedor Se agita É o torcedor do Flamengo Tenta dar uma força Para o time Para tentar empatar Juan descola O cruzamento Para a área O desvio Sensacional A defesa do Cássio Estava pintando O gol de empate Do Flamengo E o Cássio fez Grande defesa Não conseguiu Desviar de cabeça O Renato Silva Teve um desvio Com o pé ali E o Cássio fez Grande defesa Bola sobrando Para o Vasco Aparecendo no campo De ataque O Vasco da Gama Tentando ali Com o Leandro Amaral A bola saiu Para o outro ângulo Vamos rever aí A grande jogada Do Flamengo Não conseguiu Parece o Obina Ali que desvia Bola trabalhada Pelo Vasco No meio Olha o Madson Correu para receber Na frente O Abedi A bola foi aberta Para o Jean Tem mais atrás O Leandro Amaral O Jean dentro da área Se desensila Da marcação Do Renato Silva Chegou dando O combate Do Renato Silva Não dando espaço Ali para o Jean É escanteio Só para confirmar Para você Foi o Obina Mesmo que desviou Aquela bola Para a grande defesa Do Castro Aí a tentativa Do Jean Desarmado Pelo Renato Silva É escanteio O torcedor Canta o nome Do Jean O Jean Que definitivamente Ganhou o torcedor Vasco Estava meio desconfiado De que Foi Destaque No Flamengo Madson Contou uma pedaladinha Ali na frente Do Léo Medeiros Que desviou Estava atento Na marcação É novo escanteio E o tempo Vai passando Já já Vamos chegar aos 35 minutos Do segundo tempo E vai dando o Vasco E vitória Importantíssima Do Vasco da Gama Se somar 3 pontos Vai esperar O terno da rodada Para De repente Ficar inclusive Entre os classificados Da Libertadores Ficar nas posições De classificação Jogada individual Do Madson Ele é liso Foi para o cruzamento Entrou na área Cruzou Mas cruzou Em cima do Bruno Vai sair o Abedi No Vasco Para a entrada Do jogador Amaral Tem a camisa 15 Abedi com a 9 Não sei se o torcedor Vai gostar dessa mexida O torcedor do Vasco O Abedi está muito bem No jogo Fez um gol Deu um passe Para o segundo E vai entrar Um homem de marcação No meio campo Para o Amaral Pode revelar A jogada do Madson Também é difícil De marcar o Madson Vem tocando bola O time do Flamengo O Vinícius Fez o recuo de bola Tocando para o Renato Do Renato Para o Leão Medeiros Tem aberto o Juan Bola vai para ele Já encosta para a marcação Ali o Thiago Maciel É lateral Contra o lateral O passe errado Do Juan O Leandro Amaral Conseguiu recuperar Já tocou aqui para o Thiago Evitou a saída Pela linha de lado E vem trazendo o Vasco Para o campo de ataque O corte em cima do Juan Tocou para o Leandro Amaral De primeiro lançamento Para a velocidade do Jean Antes dele o Paulinho Fez o recuo para o Bruno E o Bruno tranquilo Ali com os pés Para sair jogando Com o Juan E o Abedi No lance anterior Recebeu o cartão amarelo Abedi que recebe O terceiro cartão Da série Não vai jogar Contra o Atlético Paranaense Vai deixar agora O gramado E quem vai entrar Vai ser o Amaral 3x2 em amarelo Terceiro do Vasco É o torcedor Está cantando Gritando o nome do Abedi Então o torcedor Talvez tenha entendido A alteração Do Renato Gaúcho Sai o Abedi E vem para o jogo O Andrade O perdão O Amaral O Andrade está em campo É o Renato Vai fechar mais o time Deixar só o Madson Levando a bola ao ataque E o Leandro e o Jean Se movimentando lá na frente O Flamengo tem certa dificuldade De atacar Criou um bom lance Uma bola cruzada na área Mas e agora A ideia do Renato É fechar ainda mais É aproveitar Que o Flamengo Se desestruturou Com a saída do Felipe Gabriel O Ney Franco Mexeu no time Colocando o Léo Medeiros Parecia a melhor opção Mas acabou não sendo O time acabou não rendendo O que vinha rendendo Com o Felipe Gabriel Em campo no ataque Foi falta em cima Do Leonardo Moura Jogadores mais altos Do Flamengo Vão lá pra dentro da área Tem o Renato Tem o Obina Tem o Léo Medeiros Os dois zagueiros O Fernando Renato Silva Boa chance pro Flamengo 37 minutos Vai pra cobrança da falta O Renato Augusto Movimentação lá dentro Da área do Vasco O árbitro já autorizou Olha só a agitação lá dentro Levantamento pra área O desvinho E a bola passa Com muito perigo A direita do gol do Cássio Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Novo Ideia Adventure A vida na cidade É uma aventura E a bola passou Perto mesmo Olha lá Divide cabeça do Léo Medeiros Olha onde passa a bola Essa jogada aérea Passou a ser a melhor Alternativa do Flamengo Já que o time Tá um pouco desmontado Porque além de não ter dado certo A substituição com o Léo Medeiros Piorou ainda Quando entrou o Vinícius Pacheco Agora Aquele trio De meio campistas Que a gente via chegando Nos dois atacantes A gente não consegue ver O time tá um pouco Atrapalhado nessa movimentação Mas vai pressionar o Vasco Até o final Na base da vontade Olha a investida Do Leonardo Moura Conseguiu o passe lá pra dentro O Dudar aliviou E o Madson tem a bola Pra tentar armar Um contra-ataque Do time do Vasco Tocou pro meio Obedecido do Igor Se mexe ali na frente Já recebe o Jean De primeiro ele tocou E aí vem o Fernando Pega Derruba o Jean E vai levar o Amarelo Cartão Amarelo Pro Fernando Os dois zagueiros Com o Amarelo O Renato Silva E o Fernando Também está fora Da próxima rodada Esse é o terceiro Cartão Amarelo Do zagueiro Então o Ney Frank Vai pensando aí Na dupla Que vai ter que enfrentar A dupla de Zaga Que vai enfrentar O Santa Cruz Na próxima rodada A princípio A lógica indica Pra Ronaldo Angelinho Rodrigo Arroz A falta é de muito longe Lá na intermediária Mas muito longe Mais próximo Do círculo central Do que da meia lua Mesmo assim Está atento ali No lance O goleiro Bruno Já tomou distância O Amaral Ele vai pra cobrança Vai soltar a bomba 39 minutos A bomba do Andrade E o Bruno pegou Moreno O Renato vai fechar Vai sair o Leandro Amaral Para a entrada Do Coutinho Que tem a camisa 16 Leandro Amaral 19 É, fecha mesmo Fica aí com o Igor Amaral Coutinho Andrade Andrade Os quatro jogadores De marcação do meio campo Que parede Quer fazer o Renato Nesses últimos minutos Acabar o jogo Com quatro volantes Mas eu acho que Nesse momento É uma boa alternativa O Vasco Não tem muita coisa Que fazer ali na frente O Flamengo Também não pressiona Muito Com a bola dominada Vai ser mais bola cruzada Jogada Tentativa de jogada individual Renato trata de bloquear Essa vitória é muito importante Para o Vasco E ele vai conseguindo até agora E lembrando que Vamos ter Possivelmente aí Três, quatro Até cinco minutos Já crescemos Em função daquela contusão Do Paulinho O jogo ficou paralisado Sem dúvida E olha Aquele problema ali Acho que demorou para sair O Leandro Amaral O árbitro não gostou Achou que o Leandro Amaral Talvez estivesse fazendo Uma cera por ali Deu cartão amarelo Para o Leandro Amaral Ficou bravo com o árbitro O Leandro Amaral Demorou para sair Está aí então Substituído o Leandro Amaral Vem um coutinho Para o jogo Mas saindo Levou o amarelo O Leandro Amaral Ele está ali No momento que ele Recebe o cartão amarelo E ficou discutido Dizendo Estou machucado Estou machucado Estou tentando sair Calma Amarelo para ele Paulinho 41 minutos De jogo aqui no Maracanã Segura o tempo Vai dando o Vasco De virada Para cima do Flamengo O Vasco Com essa vitória Segue firme Em busca de uma faca Para o Libertadores Vai torcer agora Para o Atlético Paranaense Do Clássico Contra o Paraná Olha só a boa chegada Do Flamengo Ainda tem jogo O Flamengo Para trás E o Renato bate Para ali de fundo Primeiro Futebol Clube Brasileirão 2006 Vivo Vivo Faz a melhor ligação Que chance teve o Flamengo Chance desperdiçada Ali pelo Renato Renato Augusto Rolou para trás Ao passo Com consciência Mas aí a bola Caiu no pé direito Do Renato E o Renato Não sabe Usar seu pé direito Para finalizar Não pode perder Uma oportunidade dessa Talvez o ideal Fosse dominar E passar essa bola Para o pé esquerdo Com 42 minutos quase O Flamengo Perde uma grande chance De empatar Então dificilmente Pode ser que tenha outras Mas é difícil Tem mais 6, 7 minutos De jogo O Vasco Se fechando todo O Flamengo Tendência Tem que ter poucas chances De ataque O Vasco Moreno Se conseguir vencer Vai chegar a 50 pontos E vai A 13ª vitória No Campeonato Brasileiro Vai passar o Paraná Que tem 49 E aí por isso que eu falo Que o torcedor do Flamengo O torcedor do Vasco Vai ficar torcendo Para uma vitória Do Atlético Paranaense Em cima do Paraná Porque Seguraria o Paraná Nesses 49 pontos E o Vasco Chegaria A zona de classificação Do Libertadores É Em caso de empate O Paraná Acaba passando o Vasco Porque tem 15 vitórias O Paraná Chegaria também Aos mesmos 50 pontos E teria uma vitória A mais que o Vasco Aliás duas Fala solta lá na direita Vamos ver a tentativa Do Flamengo Com o Renato Augusto Tentou ali pelo meio Agora vai ficar mais difícil Do Flamengo Tentar essa jogada pelo meio Congestionado por ali Depois das alterações Do Renato Estão bem pelas pontas Agora o time do Flamengo Com o Juan Tentou passar pela marcação Levou a vantagem O Juan Foi para o cruzamento Tiago Marcel Deu o combate A bola vai saindo É escanteio 43 minutos Tem jogo ainda Está pedindo 5 minutos Aquela sinalização Ali não foi Para ninguém esperar Nada lá de fora Não Foi 5 minutos Foi a sinalização De 5 minutos De acréscimo Vamos até os 50 De partida No segundo tempo Aí o Renato O Fernando Tentando evitar A saída ali Pela linha de fundo Foi para o cruzamento Descolou Escanteio O Fernando Eram os dois Zagueiros Número 4 Era o Dudar Do Vasco Contra o Fernando O Fernando foi bem Descolou Escanteio Para o Flamengo 43 Vamos chegando Aos 44 Do segundo tempo E vai para a cobra E vai para a cobra Se escanteio O time Rubro negro Mais uma vez Agito lá dentro Do lado do Vasco Levantamento Ficou no meio do caminho O Cássio Bola passou por todo mundo Sobra aqui para o Renato Augusto Vamos ver ele contra O Dudar Escapou bem Jogou mais atrás Pro Obina Solta a bomba Conseguiu desviar lá O Thiago Maciel Renato Augusto Contra o Dudar E a bola saiu O último toque foi mesmo Do Renato Augusto O Renato quando viu Cinco minutos de acréscimo Protestou Protestou Agora está pedindo Para o time Recuar Voltar Protestou Mas não tem muito O que falar o Renato Teve aquela longa paralisação Mesmo Com o problema Com o Paulinho Amarelo para o Obina Também está fora Da próxima rodada É o terceiro cartão amarelo Do atacante O jogo estava com poucos Cartões amarelos Nesse finzinho aí Desandou De cartão amarelo Tem quatro O Flamengo Quatro também o Vasco Olha só o Madson Botou na frente Passando pelo Juan Bateu para o gol Gol O do Vasco Jean Camisa número 7 Aos 45 Para decretar a vitória Do Vasco da Gama De virada Sobre o Flamengo Três para o Vasco Um para o Flamengo Depois a jogada Pela direita Aqui do Madson Escapou do Juan O Bruno tentou Se virar lá Mas deixou a bola Nos pés do Jean Três a um Vasco André Lofredo Como foi feliz Na substituição O Renato Ao contrário Do que aconteceu Com o Ney Franco O Madson Entrou no lugar Do Ramon Que não vinha fazendo Uma má partida Mas a ideia Do Renato Era exatamente isso Da movimentação Da contra-ataque Ao seu time E conseguiu E o Jean Faz um gol Contra a sua ex-equipe E comemora Como deve ser Três a um Para o Vasco Da Gama Chegando aos 50 pontos No campeonato brasileiro E vai ficar de olho No clássico paranaense Atlético e Paraná Para ver se consegue chegar Em caso de derrota Do Paraná Chega as posições De classificação Do Libertadores O Vasco Detalhe que Nessa comemoração Do gol O Ramon Foi o único jogador A não ir comemorar Com o técnico Renato Gaújo Porque ele também Não gostou De ser substituído E olha aí No finzinho Do jogo Lá em volta Redonda Herreira Faz o segundo Gol do Grêmio Dois a um Para cima Do Fluminense E o Grêmio Vai chegando Também uma importante Vitória E terminou o jogo Lá em volta Redonda Vitória do Grêmio O Grêmio Vai chegando Aos 55 pontos Segue Em busca Do líder São Paulo E vai ficar Esperando aí O término Do jogo Do Internacional Estava empatando 0x0 Com o Juventude Confirmando Esses resultados O Grêmio Reassume A vice-liderança Agora Rui Sua informação Mostra um Grande egoísmo Do Ramon Na substituição Foi um acerto Ele ter saído Não que ele vinha jogando mal Mas o Madson Entrou muito bem E o Vasco Teve a tranquilidade Da vitória Agora Uma jogada Do jogador Que entrou em seu lugar Ou seja A substituição Foi muito acertada O Ramon Deveria estar feliz Com isso Olha o Vinícius O jogo lá pra dentro Na direção do Obina Bola desviada Mas ficando com o Cássio Acho que o Cássio Tá meio na dúvida Se pega com a mão Ou joga com os pés Ali Acho que foi uma disputa De bola pelo Alton Não houve recuo Não Pro goleiro Cássio Finzinho de jogo Aqui no Maracanã Paulo César Oliveira Disse que o jogo Vai até o 50 3 a 1 Pro Vasco da Gama Flamengo Que saiu na frente Com o gol do Obina Ainda no primeiro tempo Foi um empate Com a Abedi Depois Leandro Amaral 2 a 1 Virando E o Gia Completando a vitória Agora no finzinho 3 a 1 E o torcedor do Vasco Agora se diverte Vai gritando Olé Subiu a bandeira Pra marcar o impedimento Do Mattson Impressão é que o Mattson Tinha posição legal Vamos ver Olha lá Muito legal Eram dois jogadores Que davam condição Pro Mattson Correia Falhou Bandeira Assim Dá pra perceber Logo no início Do lance Sem replay Não havia descendo Do Flamengo Pelo meio Tentando diminuir Renato ajeitou Com a perna esquerda Fez o levantamento Dudar Mandou o perigo Pra longe Atlético Paranaense Paraná neste sábado Ao vivo E exclusivo No Premier Futebol Clube A partir das 13h30 Da tarde Horário de Brasília É o jogo Que o torcedor Vascaíno Vai ficar De olho Torcendo Pra uma vitória Do Atlético Paranaense Olha o Fabio Bras Protegeu Ficou no chão Ele tocou Por último Na bola Não houve nada E a gente Tá revendo o lance Do terceiro gol Jogada do Mattson Gol do Jean E olha a comemoração Do Jean É um sapo Tá certo E falta Agora pro Flamengo Cobrança rápida Do Vinícius Pacheco Soltando lá Do lado direito Leonardo Moura Passou a receber O Renato Silva Se aventura No campo de ataque O Renato Silva Lá vai o zagueiro Dividiu e perdeu Ficou muito difícil Pro Flamengo jogar Agora com aquele Meio campo Congestionadíssimo Minha do Vasco O Vasco Vasco agora só aposta No contra-ataque Finzinho de jogo Vai vencendo por 3x1 Igor Tentou um lançamento Quem cortou Foi o Foi o Paulinho Ali no meio Bola desviada de cabeça Pelo Renato E aos 50 minutos Encerra a partida Aqui no Maracanã O Paulo César Oliveira Vitória do Vasco 3x1 Pra cima do Flamengo O Jean Nosso lado Fala dos gols O Flamengo Respeita a torcida Mas como eu falei Estou muito feliz aqui E graças a Deus Eu tive que comemorar Porque eu vim batalhar Desde o começo Tente comemorar este gol Além de ter marcado Você também teve participação No gol Em um dos gols O primeiro É o primeiro gol Ah porra Valeu Sendo abraçado Pelo vice-presidente De futebol do Vasco Zé Luiz Moreira É eu fiz uma bela jogada No gol da IBD E sempre no final Estou sendo retribuído Quando eu faço bela partida E na partida de hoje Foi diferente Lutei bastante Consegui Ser premiado com o gol E mais uma vitória Vitorino Deixa eu ver aqui o Renato Deixa eu ver aqui o Renato Renato mesmo Mesmo com o Flamengo Perdendo a partida Foi cumprimentar ali A torcida Foi saudável pela torcida Olha Foi um jogo Vibrante Um jogo Que as duas equipes Tiveram chance O Vasco Teve A felicidade De fazer os gols Nós não tivemos Tanta felicidade Mas foi um jogo Foi um jogo bom Um jogo que Talvez o resultado Poderia ser um resultado Igual Mas como eu falei O Vasco foi feliz E mereceu a vitória Pela oportunidade Que tiveram E fizeram o gol Saíram com a vitória Mas nossa equipe Não abaixa a cabeça Por isso não Até porque nossa equipe Jogou da maneira correta Jogou bem Nosso time saiu na frente Infelizmente sofreu a virada Mas Segura do futebol Temos mais um jogo Aqui em casa Para poder reverter Isso aí Deixa eu ver aqui O Leandro Amaral Atacante do Vasco E também fala Sobre essa vitória De 3 a 1 Leandro Uma vitória Em que o Vasco Agora está nessa zona De classificação Da Libertadores Mas vai ter que torcer Contra o Paraná É verdade Mas acho que O importante Que a gente vem fazendo O nosso papel A equipe A cada dia Nos treinamentos Vem crescendo De produção Nos jogos O pessoal está se aplicando Está se doando ao máximo Eu acho que é importante Que a gente vem fazendo O nosso dever de casa Nossos jogos fora A gente vem jogando muito bem E graças a Deus Foi uma vitória merecida Você acha que foi acertada A tua saída Para o Renato fechar ali O ataque Fechar o meio campo Foi Já estava um pouco Pensado ali também E eu já tinha tomado Um pisão ali no pé Estava com um pouco de dor Mas acho que Como eu falei Acho que a equipe Está toda de parabéns Acho que todo mundo Se aplicou Todo mundo se doou O máximo dele de campo E foi uma vitória Com muito mérito Vitorino O Bruno O goleiro rubro-negro Deixando aqui o gramado Com o braço Numa tipóia Fica aí Bruno Não quer falar Não quer falar O Bruno deixando Terminou o jogo Com o braço machucado Deixa o campo Com ele na tipóia Rui, tem mais alguém aí? Não, os jogadores do Vasco Já foram para O vestiário Vitorino Valeu então Vitorino Também o Rui Guilherme O trabalho ao final Dessa partida 3x1 Para o Vasco Em cima do Flamengo Lesão Preocupa ali Machucado Saiu o goleiro Bruno Do Flamengo Daqui a pouquinho Voltamos Fique ligado Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Tchau 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 Tchau